Quando você desliga o farol aqui, ele vai ficar mais forte, com certeza. Quem dica que está de dia, você não está usando o farol do carro. Você liga o farolete ou o farol do carro, aí agora. Então a tendência dele é ficar mais fraquinho, justamente para não ficar ofuscando as vistas dentro do carro. Vou desligar o farol, desliguei, ficou mais forte. Liguei, ficou mais fraco. Não sei, só o farolete já faz isso.